Olá, estamos aqui direto no Fórum E-Commerce Brasil 2018, estou aqui com o Isaac Ezra, que é diretor executivo da Links Impulso Suite. Cara, prazer, obrigado, vocês estão patrocinando o evento, então eu sei que está super corrido aqui, obrigado pelo seu tempo de vir aqui na TV Digitalks. Obrigado a você, Flavio, por ter me convidado por estar aqui. Valeu, valeu. Cara, vamos falar um pouco de tecnologia, porque assim, o marketing digital cada vez tem mais tecnologia embutida, não dá mais para fazer marketing sem tecnologia, já falei isso em várias entrevistas aqui, mas eu queria entender um pouquinho quais são as etapas, inclusive, se era Shopback, que foi comprado, Links Impulso e agora, enfim, estão construindo uma plataforma, uma plataforma única, a Ezra 360, que vai atender de ponta a ponta, assim, da captura até ali o engajamento do consumidor. Explica um pouquinho essas etapas, por favor. Vou falar um pouquinho, não sei, acho que todo mundo deve conhecer a Links, não sei quem conhece, a Links é uma das empresas líderes do varejo, offline, mais, né, e a ideia deles há três anos e meia atrás foi justamente conseguir entrar no online. E eles começaram adquirindo a Nimu e a Kaordic, naquela época, a Nimu faz busca para e-commerce, a Kaordic faz vitrines personalizadas, eram concorrentes até então, compraram, adquiriram os dois, no mesmo dia, um não sabia do outro, foi até engraçado que estavam assinando a mesma sala um e o outro, a história deles é bem legal. O meu concorrente está fazendo aqui? Mais ou menos. Então, o cara estava lá do lado e assinaram aqui, ó, seguinte, a gente comprou a Kaordic, aí falaram, pô, falou para a Nimu, Nimu, a gente comprou, falou para a Kaordic, a gente comprou a Nimu. Eles eram os concorrentes, falaram, como assim? Eles vão ter que conviver juntos? Exatamente. Então, enfim, juntaram a ideia deles naquela época era justamente conseguir atender os clientes deles que eles tinham no varejo offline com online, porque o mercado no futuro é convergir tudo, tem uma coisa só, né? Sim, sim. Ano passado, a gente vieram atrás da gente, adquiriram a gente também, compraram também em finalzinho do ano passado a Percycle, que faz vitrines patrocinadas, vitrines de busca patrocinadas. Então, quando você entra no e-commerce, você faz uma pesquisa, eles patrocinam, a primeira resposta da pesquisa pode ser uma pesquisa patrocinada. Você entra na Amazon hoje em dia, você consegue ver isso em todas as vitrines que você tem no site, tudo é patrocinado ali, você tem os sponsors, você tem os que são recomendados, tem diferentes vitrines e diferentes resultados. Isso é comum nos marketplaces? No Brasil está sendo mais comum. A Percycle está em vários. A Percycle está, acho, está na B2W, está na Via Varejo, está realmente em diversos, está sendo muito comum ultimamente. E logo esse ano, se não me engano, ano passado, eles adquiriram esse e-commerce, que é a plataforma de e-commerce eletrônica. A ideia, qual que foi, Júcio? Olhando agora, você consegue entender que a ideia deles é realmente montar a plataforma 360, que foi isso que a gente acabou lançando agora no e-commerce Brasil, no fórum, a Links Impulse Switch. E a ideia da Links Impulse Switch é basicamente essa, você ter tudo num painel só, num dashboard só, onde você pode ativar, ativar etapas que você quiser, se você quiser primeiro atrair usuários, você consegue atrair através de canais de mídia, a partir do momento que você tem esse usuário, você consegue criar audiências dentro dela para poder fazer campanhas para essas pessoas, então você fala, pô, eu tenho, seu site hoje tem 100 mil visitas, você consegue segmentar essas 100 mil visitas e falar, bom, eu quero os caras com maior potencial de compra, para esses caras com maior potencial de compra, eu quero mostrar os meus produtos mais caros, você consegue fazer... Você personaliza o site de acordo com cada usuário? A gente criou, a gente criou as partes que são, que são, cada etapa do processo para você poder fazer o que você, exato, o que você quiser. Na verdade, o e-commerce hoje, ano passado, era um e-commerce só para todo mundo, hoje em dia, quanto mais um a um, melhor. Eu faço compra de um jeito, você faz de outro, você pesquisa uma coisa, eu pesquiso outra, mas a gente pode ter em comum que a gente pode ter o mesmo perfil aquisitivo e mesmo desejo de comprar uma coisa e pode mostrar coisas parecidas para a gente. Enfim, a gente pode, a partir disso, você consegue falar, bom, esse é um tipo de público que vai comprar mais isso. A gente consegue fazer você comprar mais. A ideia é essa. O objetivo final é fazer o usuário, quando entrar no site, engajar ele bastante para fazer ele comprar mais. Então... Melhor na experiência dele também, né? Melhor assim... Entrar no e-commerce e logo de cara aparecer um produto que eu não vou comprar, que eu não quero, que não tem nada a ver com o meu perfil, é chato também. É, o que eu falo, eu falo brincando, tem e-commerce que você entra de moda, que eu estou lá na home e me aparece vestido. Eu sou homem. Pô, eu já entrei no e-commerce 20 vezes, eu já cadastrei na base. Pô, então você não tem por que mostrar um vestido para mim. Pode ser que um dia eu vou comprar um vestido para minha esposa, mas... É, se o seu hábito é comprar vestido para a esposa. Exatamente. Exatamente. Se eu naveguei em muito vestido, exato, mas nunca. Faz sentido. Entendeu? Então é o que a gente fala. É... Então a ideia é justamente essa. A gente pegar os produtos que... Kaord, Kinemun, depois Shopback, Hypercycle e EasyCommerce e fazer uma coisa seamless numa plataforma só. O cara poder entrar, escolher, clicar e falar, putz, eu quero ativar só a busca. Ah, eu quero ativar só a vitrine. Ah, eu quero ativar só o e-mail retargeting. Eu quero só o push. Ele pode entrar lá e falar, eu quero isso agora, eu quero aquilo e ter toda a navegação. Então começa com ele atraindo o usuário, o usuário está lá dentro, ele pode atrair via mídia que a gente tem nos diferentes canais, em portais, enfim, ele pode depois de atrair o usuário, ele vai começar a criar as audiências dele, as segmentações que ele quer. Depois ele cria, pode ter as vitrines, que é a parte de engajamento, vitrine e busca, que o usuário ainda está lá. E a partir do momento que ele sai do site, a gente trabalha com reengage, que a gente fala que é reengajar o usuário. E aí vai ser com o overlay de abandono, vai ser com o e-mail retargeting, com notificação de push, tudo automatizado, tudo com base na navegação dele. A gente não quer fazer nada que não seja para ele naquele momento com que ele viu. É tudo com... Não estragar a experiência, né? Exatamente. Não encher o saco do cara, né? A gente que está todo dia navegando, a gente não tem mais tempo para receber aquele monte de coisa chata, né? Então a gente quer o que a gente quer, você sabe o que você quer, quando você entra no site, sabe o que você quer. Se você não encontra, você vai ficar chateado e você vai abandonar. A nossa ideia é, quando você for abandonar, tentar falar, pô, Flávio, você está indo embora por quê? Me fala o teu motivo. A gente mostra uma pesquisa. Ah, eu estou indo embora porque não encontrei o que eu queria. Achei para outro cara. E a partir do momento das suas respostas, a gente consegue dar uma reação naquele mesmo momento para você. Ah, não. Então você achou caro, estou te dando 10% de desconto agora. Então a ideia é você te manter lá dentro navegando e se você sair, trazer você de volta de alguma forma, seja por e-mail depois, e fazer toda a brincadeira para abraçar você e entregar a melhor experiência que você pode ter. Muito bom. Muito bom. Bom, o nosso tempo está acabando aqui, mas eu queria, para finalizar aqui, pegar um pouquinho de tendências ali. O que você acha que, como o mercado vai evoluir além disso, como eu falei lá no começo, o marketing não vive sem a tecnologia mais e cada vez mais tecnologia, tudo que você falou é tecnologia embarcada no marketing, para que caminho é inteligência artificial chegando? Enfim, como que você enxerga aí, um pouquinho de bola de cristal, mas sua opinião sobre algumas tendências? É difícil falar, o que a gente tem visto muito agora é um pouco daquela mesmice, todo mundo faz a mesma coisa. A gente já vê isso faz um tempo, ninguém trabalha com o mercado e fala, pô, o que tem de novo aí chegando? Cara, é difícil dizer, inteligência artificial é novo, ninguém sabe muito, aquela coisa está começando ainda? Está começando, a gente não sabe muito como vai agir, mas é uma pergunta nem difícil, cara, estou até pensando aqui o que eu posso te responder. Mas acho que, assim, a inteligência artificial, ela se desdobra em tudo e acho que vai acabar tudo se baseando na inteligência artificial, né? Cara, é complexo dizer, por ser novo, obviamente que a ideia no fundo é que você, quando você entra no site, você sabe o que você quer. Sim. Entendeu? É a mesma coisa que você vai no Google, brincando, é uma coisa antiga. Você vai no Google, você vai fazer uma pesquisa, você tem que ficar deduzindo a sua pesquisa, né? Você precisa, pô, você sabe o que você quer. Eu vou no Google, quero pesquisar uma camisa que eu sei qual que é, só que você não consegue digitar e entregar, o Google vai cada vez aprimorando mais, então talvez com um pouquinho mais de inteligência, não só artificial, inteligência mesmo de dados e tudo, você consiga ter um resultado melhor na tua busca, um resultado melhor para te entregar o que você quer. dando aquele exemplo. Você sabe, você está procurando aquela coisa, tem que ser fácil para você achar e chegar aí. Tudo que você está falando é baseado na experiência. É, então... Tudo isso é baseado na experiência do usuário, do consumidor. Afinal são pessoas que estão ali do outro lado, né? São pessoas. São pessoas que querem ter uma experiência com você. É, no fundo aqui vai falar e-commerce brasileiro, pô, você vai falar em termos de OMS, integração multicanal. Pô, você compra uma coisa numa loja e você não consegue trocar no site. Você compra no site, você não consegue trocar na loja. Isso quer abraçar muito. Pelo amor de Deus, não é uma coisa... Não é... É um bicho de sete cabeças ainda aqui, mas nos Estados Unidos não existe. Você vai comprar, você compra online, você vai na loja e troca, você percebe na loja... Cara, não tem. Tem que ser uma coisa única. No final do dia é a mesma loja. Você está comprando uma loja. É uma coisa que a gente está avançando agora cada vez mais. Ainda está no começo, né? Pouca gente faz no Brasil hoje. Quase ninguém. Talvez, sei lá, cinco players devem fazer forte. Então, é uma coisa importante isso. Avançar para, pelo menos, chegar a ser compatível com o mercado americano. É... E... Acho que é isso. Mais ou menos isso. A gente também conseguir identificar o cara quando está offline, online. Quando está andando na rua. Facebook já traqueia bastante coisa. Google também já traqueia bastante coisa. É... Culia. Enfim. É você saber onde o cara está para você falar. Pô, você navegou aqui? Tem uma loja aqui do seu lado. Por que você não vai lá ver? Você está passando em frente a uma loja... Vamos dizer. Você navegou num perfume na Boticara. Pô, aquele perfume que você viu online. Tem aqui na loja. Por que você não compra agora? Isso não é... Não é invasivo, eu diria. Porque é uma coisa legal para você. Você está navegando. Você está ajudando. Você está ajudando. Então, quanto mais te ajudar, melhor. A gente fala... Pô... Todo o sistema de privacidade de dados e tudo mais. Mas se é uma coisa boa para você. Se é positivo, vale a pena. Se não é... Tudo bem. É chato. Mas se é uma coisa que você vai te trazer como benefício. E realmente traz. Fazer direito. Acho que é válido. O caminho é esse. Maravilha. Tá bom? Cara, agradeço de novo o nosso papo aqui. Obrigado a você, meu. Você ter vindo na TV Digitalks, apesar de estar patrocinando aqui com um tempo super corrido. Eu vou deixar uma revista para você do Digitalks. Obrigado. E daqui a gente se vê no Expo Fórum Digitalks. Vocês vão estar lá com a gente também, né? Valeu, muito obrigado. Obrigado. Valeu, pessoal. Estamos aqui direto do Fórum E-Commerce Brasil 2018. Valeu, abraço. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Música